Que porra cê cagou de novo? Vou jogar essa merda fora, viu? Eu vou, eu vou. Que desgraça é essa, porra? Quem jogou bosta aqui? Quem jogou merda nesse caralho? Eu sou uma brincha gávida, porra. Que desgraça? Ah, vai jogar bosta na mãe, porra? Filhos da puta, tomaram o cu? Filhos da puta, tomaram o cu?